Salve os 55 anos de fundação da Terreira Vão Maria e Rainha Maria Padilha das Almas e salve a nossa Elorixá, Mãe Cleusa de Ançã. Caros filhos, fiéis amigos, seguidores e simpatizantes da Terreira Vão Maria e Rainha Maria Padilha das Almas, a nossa terreira foi fundada em 20 de janeiro do ano de 1969 e nesse ano de 2024 completou 55 anos de portas abertas. Durante todos esses anos a nossa sacerdotisa Mãe Cleusa de Ançã sempre esteve à frente comandando a Terreira e ensinando, iluminando e orientando todos os filhos, consulentes e fiéis que procuram nossa casa para obter um auxílio espiritual, sempre muito espiritualizada e com muita fé, respeito, força, carinho, comprometimento e dedicação. Para comemorar e também matar um pouco da saudade da nossa terreira e das lives, preparamos um vídeo especial com um lindo bolo feito em comemoração aos 55 anos da Terreira Vão Maria e Rainha Maria Padilha das Almas e também alguns dos 209 trajes utilizados por Mãe Cleusa de Ançã durante as lives de previsões transmitidas entre os anos de 2020 e 2023. Parabéns Mãe Cleusa de Ançã pelos 55 anos de fundação da Terreira Vão Maria e Rainha Maria Padilha das Almas. Axé! Salve a nossa diva, Rainha Maria Padilha das Almas! Laroiê, chum mulher! Laroiê! Padilha, minha rainha Foi por você que eu me apaixonei Eu fiz de tudo nessa vida Só pra tentar ser seu rei Eu fiz de tudo nessa vida Só pra tentar ser seu rei Mas seu rei Vem a luz da lua A Padilha é rainha E seu rei é tranca-rua Mas seu rei Vem a luz da lua A Padilha é rainha E seu rei é tranca-rua Padilha, minha rainha Foi por você que eu me apaixonei Eu fiz de tudo nessa vida Só pra tentar ser seu rei Eu fiz de tudo nessa vida Só pra tentar ser seu rei Mas seu rei Vem a luz da lua A Padilha é rainha E seu rei é tranca-rua Mas seu rei Vem a luz da lua A Padilha é rainha E seu rei é tranca-rua Salve a nossa diva Rainha Maria Padilha das Almas Se você passar na encruzilhada E ela sorrir Ou der gagalhada Boa noite E essa moça é Maria Padilha das Almas Que vim na soberana E foi assim que a sua lhe consagrou Foi com um toque de magia Você sempre será Maria Padilha Maria Padilha Oh Maria Oh Padilha Olha lá no céu Mais uma estrela brilha Oh Maria Oh Padilha Olha lá no céu Mais uma estrela brilha Se você passar na encruzilhada Ela sorrir Ou der gagalhada É de mulher Boa noite Meu camarada Que essa moça é Maria Padilha das Almas Boa noite Meu camarada Que essa moça é Maria Padilha das Almas Divina soberana E foi assim que a sua lhe consagrou Foi com um toque de magia Você sempre será Maria Padilha Com um toque de magia Você sempre será Maria Padilha Maria Padilha Oh Maria Oh Padilha Olha lá no céu Mais uma estrela brilha Oh Maria Oh Padilha Olha lá no céu Mais uma estrela brilha Salve a nossa diva Rainha Maria Padilha Nas Almas Claro e chum mulher Padilha Oh Padilha Oh Padilha Eu preciso falar com você Há muito tempo que eu venho És dona da minha alegria Da minha tristeza És meu príncipe O meu fim És dona da minha alegria Da minha tristeza És meu príncipe És meu fim E vem cantando Oh Padilha Que estamos esperando Oh Padilha Tu és o nosso sonho Oh Padilha Oh Padilha Nessa emoção A Padilha mora no coração Salve a nossa diva Rainha Maria Padilha Das Almas Eixo mulher Claro Oiêêê Como brilha, como brilha, linda sempre linda, é Maria Padilha, como brilha, como brilha, com vestido e penaria, é Maria Padilha, salve a nossa diva rainha Maria Padilha das Almas, eixo mulher! Eu giro ao meio-dia, eu giro à meia-noite, eu giro a qualquer hora